1, 2, 3, índiosinhos, 4, 5, 6 índiosinhos, 7, 8, 9 índiosinhos, 10 no pequeno bote Vinha navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou De pequeno bote dos índiosinhos, quase se virou 1, 2, 3, índiosinhos, 4, 5, 6 índiosinhos, 7, 8, 9 índiosinhos, 10 no pequeno bote Vinha navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou De pequeno bote dos índiosinhos, quase se virou Mas não virou não, tchau, tchau, seu jacaré Mas não virou não, tchau, tchau, seu jacaré Mas não virou não, tchau, tchau, seu jacaré Mas não virou não, tchau, seu jacaré Mas não virou não, tchau, seu jacaré Mas não virou não, tchau, seu jacaré Se kicking a ma là-cour生 Mas não virou não, tchau, seu jacaré